Então também tem um outro cientista, que eu acho fantástico, o nome dele é aquele Motivação 3.0 livro, que ele fala, como é o nome dele agora? Não vou lembrar. Pink, não sei o que. Daniel Pink. Ele vai mostrar isso, que hoje em dia as posições disponíveis no mercado com a modernização das máquinas, eu estou precisando mais de quem cria os caminhões agrícolas, os engenheiros, eu não estou precisando mais de alguém que bate inchada, porque a máquina faz. Esse tipo de trabalho requer muito mais um cérebro positivado, muito mais criativo, porque as posições que souberam para os humanos são mais complexas. Porque se for muito simples e banal, a máquina faz. E aquele banal a gente conseguia fazer com o cérebro de sobrevivência ativado, mas hoje em dia, se você estiver com o cérebro de sobrevivência ativado, você não consegue mais fazer as demandas dos novos trabalhos, que são mais complexas. As pessoas que estão vivendo no nível da sobrevivência têm dificuldade em vencer no mundo moderno e ganhar dinheiro, porque ficaram achatadas com um lugar onde se você não tiver com o cérebro minimamente positivado, você não consegue performar bem no seu trabalho, ser criativo, trazer campanhas de marketing, coisas que envolvam pensar muito profundamente. Você não vai conseguir fazer isso aqui se você estiver no nível da sobrevivência. Total, cara. Para mim, essa é a minha busca. Eu sempre quero estar mais para esse lado aí. Acho que é mais gostoso também. Você desgasta menos no seu organismo, porque aqui a sobrevida é pequena, lembra? 30 anos é o máximo que esse corpo vivia, sob o estresse constante, porque o estresse danifica o corpo. Saber gerenciar esse estresse é ganhar um pouco mais de sobrevida. Você tem mais tempo de vida, mais tempo de corpo. Porque o estresse extremo também vai matando o próprio indivíduo. Ele vai consumindo aquele indivíduo. Medo constante, né? Se não gerenciado, tem o seu lado químico, o seu lado físico, né? Doenças associadas ao estresse, todas as circulatórias, pressão, todas ligadas ao estresse, gestão de estresse. Todas as de saúde mental, depressão e ansiedade generalizada têm a ver com estresse também. Com essa pressão. Então não tenho boas notícias. Somos seres construídos num caldeirão de ansiedade, medo, é a nossa natureza. Morreremos com ela. Não vamos mudar isso. A gente pode fazer paliativos aqui, ter mais qualidade de vida, mas mesmo assim, viveremos nossos picos. Se a gente não se cuidar de ansiedade, de medo, e ferramentas, intervenções, para aliviar um pouco esse medo e ansiedade, que farão parte do nosso dia a dia. Não tem saída. Então vamos lá. O cara, para ele estar mais perto do cérebro positivado, ele precisa dar... Fazer manejos na vida dele. Do ambiente, para o inconsciente dele ir percebendo aquelas coisas. Além de que, práticas mesmo, como meditação. Internas, contagem, respirações, leitura, por exemplo. Você imagina que um cérebro... Uma rotina perfeita para isso. Como que seria? Para tipo uma... Pense que o seu cérebro gosta mais de pensar negativo do que pensar positivo. Então eu vou fazer um exercício com você agora simples aqui. Me liste quatro coisas legais que aconteceram hoje. Pode ser coisas idiotas, pequenas, que você gostou do seu dia hoje. Sei lá, um abraço da sua namorada. O que foi gostoso no dia de hoje para você, Lutz? Acordei com o nascer do sol. Isso foi bom. Você viu pela janela? Sim. Eu dormi hoje aqui na sala, né? E aqui dá para ver o nascer do sol bem. Aí... Porque aqui tem ar-condicionado. E os outros não tem? Não. Aí você pôs o seu colchão aqui. É. Acordei com o nascer do sol, que é bom. Eu sempre gosto. Eu não estava também conseguindo acordar muito cedo nesses dias passados. Então hoje foi uma noite que eu dormi muito bem. Então eu fiquei feliz por isso. Treinei. Um treino pesado. Que também não tinha conseguido na segunda fazer o treino como eu gostaria. Hoje eu consegui. E eu passei mal no treino. Que para mim são os melhores treinos que tem. O que mais? Vamos ver. Comi peixe. Você gosta? Amo peixe. E... Não consegui pensar nisso. Fiz uma vitamina também. Que é também fazer... Às vezes eu fico enrolando de fazer e hoje eu fiz. Então você vê. Esse não é um exercício que eu passo para o meu cliente. Ele ficar escaneando o dia dele. Duas, três vezes no dia pensando naquilo que ele fez de bom. Porque não é a tendência natural. Toda vez que a gente faz isso, a gente está caminhando para o cérebro positivado. Mas eu sou bobo. Mas é mais ginástica. Mas isso é bom. Eu gostei. E é simples. Mas tem que ser feito. Não tem como. Porque se a gente soltar o seu cérebro, você vai chegar em casa, vai juntar com a sua namorada e falar assim, Nossa, você não sabe. Nossa, foi difícil. Você vai falar só dessas coisas ruins que aconteceram no seu dia e ela também vai falar. Porque é a tendência natural do cérebro. Fazer esse... Eu, antes de colocar minhas filhas para dormir todo dia, eu faço. Isso é mais ginástica. Eu tenho Júlia e Helena. Quatro e dois anos. Agora fez três ontem e Helena. Então, duas filhas. Agora que eu vou pôr para dormir... Vamos tentar lembrar o que foi de gostoso no seu dia de hoje. Hoje elas falam. Criança senta na onda. Mas é uma ginástica. Eu estou treinando aquele cérebro a disparar os neurônios em direção de vasculhar as coisas boas do dia. Que não é o que ele faz. Ele faz... Você soltar ali... Total isso, cara. Ontem eu percebi isso. Ontem eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Só que aí chegou a noite, assim. Eu fiquei só lembrando das coisas que eu tenho que fazer ainda, sabe? Que eu não consegui fazer no passado, etc. Você vai num restaurante que a gente trata bem, passa batido. Você vai num restaurante que um garçom é grosso com você ou é preconceituoso. Vai te marcar. Você vai contar para os amigos. Você não quer mais voltar naquele restaurante. A experiência negativa, ela tem um poder sobre a gente muito maior do que a positiva. A positiva é teflon. Nem gruda. A negativa é velcro. Encostou, grudou. Por uma questão de sobrevivência. Então, esse exercício de diário de positividade que eu tenho, de você... Eu tenho notas no celular e fico lembrando das coisas positivas que acontecem. Anota lá todo dia, no final do dia. Aí você bota um alarme? Como é que você faz para se manter assim? A gente tem disciplina, né? Aí você vai lá e você escreve as coisas positivas. Só o ato de pensar já é uma ginástica. Você vai querendo contar a respiração. Inspira, inspira um, inspira, inspira dois. Escutando música, uma forma. Fugir daquelas séries. A gente tem neurônios espelhos. Então, você vai assistir uma série Game of Thrones, que eu adoro. Mas, puxa, só que assim... Muito cuidado, porque o seu cérebro não sabe diferenciar a realidade da coisa que ele está vendo. Tanto que você sente emoção, morre, vem, isso aqui. Você vai sair exausto com o cérebro super negativado depois. Então, assim, tem que ser momentos específicos. Os meus atletas não fazem próximo de Olimpíada. Próximo de Olimpíada é programa de gastronomia, viagem para ver os vinhos na Itália, Mundo de Cima. Aqueles programas tranquilos que vão positivar o seu cérebro. Você vai ver imagens de natureza, comédia. Mas é muito chato, cara. Vai, você não tem aquela química. Mas vai fazer bem para o seu cérebro. Coisas mais leves. Coisas que não te coloquem naquele estado de sobrevivência, de luta, fogem e etc. Então, filmes de comédia, entrevistas, esse tipo de podcast vai positivar o seu cérebro. Você acha chato? Não. Seu próprio podcast. Não, não acho. Então... Mas aí eu te faço uma questão aqui. Quer dizer, não, isso aqui é conhecimento, né? Eu, pessoalmente, eu acho que isso com muitas pessoas. Quando o cara está vendo um conhecimento que ele realmente está gostando, ele se empolga, ele fica em alerta, ele fica quase que com uma ansiedade, assim, para consumir aquilo, de estar gostando daquilo. O olho abre, assim, e tal. Eu, se eu coloco um podcast desse para assistir de noite, por exemplo, quando eu deveria estar mais relaxado, eu fico empolgado e não durmo. Então, mas aí assistir uma comédia à noite, assistir coisas leves, ler um livro, leitura desativa muito o seu cérebro de sobrevivência, porque você tem que transformar cada letrinha numa palavra, juntar uma palavra. É uma ginástica cerebral que acalma o seu cérebro, vamos dizer assim. A matemática, ela acalma, porque ela é menos subjetiva do que as coisas do dia a dia. Então, a arte, né, escrever, cozinhar, tudo que envolve o corpo físico, uma atividade, pintar, vai levar o seu cérebro para uma positivação e não para uma negativação. Então, você vai criando ali válvulas de escape no seu dia a dia e tudo o que você se expõe. Visualmente, cheiros, então, essências positivas, assim, cheiros agradáveis, positivos demais o cérebro, imagem de natureza, música. Eu tenho uma casa super positivada, que sequestra o positivo quando você entra nela, com certeza, porque foi feita para isso, vamos dizer assim. Com essências, com muita natureza, muita flor, muitos objetos de decoração que remetem à natureza. Existem pessoas, tipo, uma profissão que ajuda nisso? Neuro-arquitetura. Aí eu contrato o cara, ele me ajuda a deixar o meu espaço. Neuro-arquitetura, já existe isso. Tem pessoas que sabem desse como sequestrar o inconsciente para o lado positivo, vamos dizer assim, para acalmar esse inconsciente. E como a gente faz, às vezes, o contrário, né, o ambiente hospital, né, eu fiquei internado no Einstein ano passado, Einstein, super hospital, mas como há uma... Assim, os ambientes comuns ali, muito bonitos, muita natureza, isso já faz. Mas não é musicalizado, por exemplo. Porque o ambiente onde você está com mais pânico, quando você está no hospital, preocupado se alguém está doente da sua família, ou você com alguma coisa. Esse é um lugar que eles precisariam acalmar esse cérebro inconsciente das pessoas, né? É possível, num estado desse, por exemplo, o cara... Super. Ah, eu não quero saber de música, minha mãe está passando mal aqui, morrendo. Ah, mas eu acho que a gente musicaliza tanto, até no mercado e tudo mais, que em academia, por que você não pode musicalizar no hospital? Verdade. Uma música baixa ali, uma música de elevador, não é? Total. Que não? Ou com uma essência gostosa, uma música de dar uma aliviada naquele estresse, vamos dizer assim. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!